Boas malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo para aqui e para o canal, se não é qualquer Zez, antes que o vídeo comece queria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho e deixassem o like Que isso é muito importante para que o canal cresça Zez, vocês lembram-se, quando eu comprei o Seabreeze, foi aquele avião do LS Elitash Travel, pronto Zez, eu entretanto, esse avião não era assim tão bom, então, o que é que eu fiz Zez? Eu tenho lá o hangar, mas eu não uso o hangar, tipo, eu não uso aquilo, eu tenho lá aviões, tipo, mas eu não os uso Então, o que é que eu fiz, malta? Eu vendi os aviões, só tenho dois que não consigo vender, mas pronto Então, malta, eu vou comprar o maior avião, tipo, aquilo enche-me logo o hangar todo, estão a vezes E porque é que eu vou comprar este avião, malta? Eu estava bem deciso entre comprar, quais? O Bombusca, Bombusca se não é qualquer, e o Volatol Bom, então, é assim, se vocês quiserem, é assim, o Volatol eu acho que ele não vale assim tanta pena, estão a perceber Mas, nem o Bombusca, porquê? Porque o Bombusca é muito mais lento, ele tem turbo, tem, mas é mais lento E o Volatol ainda é mais lento que, tipo, está intermédio, este aqui, que é aquilo que eu vou comprar às vezes Ele é muito mais rápido, ele tem uma cena que ele fica stealth, ou seja, quando nós estamos a voar a uma certa altitude, ele fica, tipo, não dá para ouvir no mapa, então, isso é muito bom Ele não tem armas, tipo, tem contramedidas, isso, mas ele não tem armas Então, isso é, tipo, mais ou menos bom, acho eu Malta, então vamos, vamos com o carro, vamos com... O Thrax Eu acho que é tipo, tem cenas boas, cenas más, estão a ver, e assim já ficamos com o hangar todo cheio Tipo, nós podemos pôr-lo para armazenamento e dar a trocar, mas este, eu acho que este aqui vai ser o único avião que eu vou usar Que é tipo, em sessões públicas, ou assim, que as pessoas não me estarem, a saber nem que eu estou isso Ou acho que vai ser mesmo a única cena, a única razão para a qual eu vou estar a usar A única razão de eu estar a usar Vamos indo até lá, como é que se vai ter, ok, por aqui É que eu estive a ver vídeos, e depois eu comecei a perceber que este avião aqui, tipo, ele vale a pena, tipo, eu acho que vale a pena Mas agora também depende do gosto de cada pessoa, há pessoas que preferem aviões mais pequenos Tipo, o laser, o P de 600 e tal, ou 900 e tal laser Esse avião eu não compro, nem aconselho a comprar, basta vocês verem aqui, e vocês conseguem roubar Se vocês tiverem o hangar no outro sítio, ou se vocês não tiverem nenhum hangar, é mais difícil roubar Porque vêm logo tanques e estuda atrás de vocês Mas se vocês, já me arriscou o carro, ok Mas se vocês tiverem aqui um hangar, vocês ficam com duas estrelas desde, e é tipo, a única cena Vamos deixar aqui o carro, assim que há patrão Estou até aqui com uma roupa militar e tudo, está mesmo bacana Vamos entrar aqui Vamos esperar que o nosso avião Alconost já tenha chegado E ai, isto aqui foi só onde ele chegar, acho eu Vamos ver como é que ele fica aqui, eu acho que fica mesmo tipo, ocupa isto tudo Acho eu E ai, Aziz, isto aqui, eu acho que ainda tem espaço para pôr aqui mais um avião, tipo pequeno acho eu Mas vamos, ai Jesus Como é que esta vossa sai daqui, eu acho que isto aqui não sai daqui, mas pronto Deixa eu vir aqui ver Pátio Ok, não, é estragando, ok, tipo ocupa mesmo tudo, ok Aziz Ah, então, Aziz Ok, isto é tipo um avião russo, aparentemente, acho eu, se calhar Se calhar não, não sei Eu acho que é Aziz Ah, é russo, é russo, ok Ei, nem tem Todas Ok, estou aqui Ah, spawn logo lá dentro Ok, só tenho espaço para 2 pessoas É assim um bocadinho chunga Mas ok, lá, vamos modificar Blindagem Vamos expor 100% Por que é que isto está assim tão branco? Contramedidas, malta Vamos expor Chef Chef é o que? É quando estão a mirarem vocês Tipo, não deixa que miro Flare Flare Pronto, eu não curto Dos outros, eu curto mais este aqui Mas é tipo Aquilo que eu curto mais Bombas Malta Ya, eu vou deixar este fragmentação Por que? Porque este avião Eu como vou muito alto Para descer stealth E este fragmentação Tipo, explodem mais E passam por outros lados E isso, eu acho que são as melhores Control Vamos expor control de corrida Estampa Ok, malta Vamos expor tipo Que estampas és? Vamos expor Já vemos, já vemos isto Pintura Cor primária Cromado Dá para pôr cromado Deseis? Dá Dá para pôr o que? Cor secundária Cromado Nem faz diferença A cor secundária Não, nem faz Ok Cor primária Vamos expor tipo O que é? Um fosco Podemos expor tipo Rosco Não é? Podemos expor tipo Verde Não, ele preto Malta Se calhar preto Eu acho que ele preto mesmo Já que ele vai ser Um avião stealth Estão a perceber? Agora vamos ver aqui A cor secundária Malta Nem faz Tipo, ok Vou pôr tipo Um Fosco também preto Malta Só mesmo porque sim Vamos pôr aqui uma estampa Vamos pôr Ah, não vamos pôr estampa Porque o avião Vamos sair da oficina das aeronaves Vamos, ok Como é que será que o avião fica? Assim aqui Jesus Ele sepana já aqui Aí Ok, Jesus Se vocês reparem Lá no mapa Lá em baixo Ele fica stealth Acho que é na segunda No segundo treino O pior deixa de aparecer Nas cenas Das pessoas Malta Acho que é se vocês repararem A erro não vai aparecer nos radares dos inimigos Quando coletarem atitudes elevadas E é isso Se vocês estão reparados Lá em baixo Eu já estou stealth É isso Deixe-me ver como é que é assim Cá por dentro Meu botão Ok Isso é uma cena OP Porque assim eu posso estar aqui Com outras pessoas E eles não sabem que eu estou aqui mal Então é isto Espero que tenham gostado deste vídeo Um nome é uma boa qualquer E nos vemos para a próxima Tchau Tchau